Eu vou assovinhando para você ver melhor. Aqui são quatro cordas de cima lá, as gordas. Dois templos. De novo. Segundo tema, né? Vai direto. Vai, faze. Você viu? Desculpe. Aí, repetindo tudo o tema. A mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo. Dois templos. Amém. Agora vai para o segundo. Ok? Cinco. Agora. É para acabar, é o final, viu? É, nunca aprendi a tocar gente, eu tirei hoje. Ok? Aproveitem.